Tô fazendo aqui um bolo de laranja, vai dois ovos, vai duas laranjas, meio copinho de óleo, um copo de 200 gramas de açúcar, vou bater tudo. Aí depois vai os ingredientes secos, eu vou mostrando pra vocês, tá bem? Vou bater aqui. Bati, tá certo? O bolo de laranja que eu tô fazendo, agora eu vou colocar os ingredientes secos, vou mostrar a massa, colocando na forma e indo pro forno e depois quando eu tirar, pessoal, que eu desmontar, vou cortar e mostrar pra vocês, tá bem? Curta meu canal, esse bolo é uma delícia, é uma calda, uma caldinha de laranja por cima, muito delicioso mesmo. Vocês vão gostar demais, tá bem? Muito obrigado, Deus abençoe. Curta, dê um joinha, se inscreva no meu canal, tá bom? A massa do bolo que eu fiz, tá? Agora eu vou colocar na forma, vocês vão ver, tá? Eu fiz com essa farinha, farinha ó, escrito sem glúten, tá certo? Que eu compro, porque não é de trigo, né? Faz mal. Essa aqui não, você pode comer à vontade, tá bem? Eu deixo a receita certinha pra vocês no canal, tá certo? Muito obrigado. Minha forma já tá ali, já vou colocar nela. E depois eu mostro pra vocês quando eu tirar do forno. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês, tá? O bolo de laranja, aí eu coloquei aqui em cima, tá? Uma raspinha de laranja, tem aquela calda, né? De laranja que vai por cima, com açuquinha. Gente, é uma delícia, tá? Curta esse bolo, dá um joinha lá, tá bom? E inscreva no meu canal. Pessoal, olha, vou cortar, tá? Pra vocês verem como ficou molinho, olha. Olha aqui que delícia, com aquela farinha sem glúten. Que ela é, pra mim, é melhor do que a de trigo. Porque a de trigo faz mal, né? E essa aqui não, gente, olha. Olha este bolo. Pessoal, olha esse bolo, que delícia de bacia. Olha, gente, é uma delícia, viu? Vocês vão fazer na casa de vocês, vocês vão amar, tá bom? Muito obrigada. E curta o meu canal. Deus abençoe.